o bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 19 de outubro de 2022 ontem demorou um pouco a sair o fechamento de mercado eu fiz ele cedo mas aconteceu alguma coisa no youtube que não estava fazendo upload acabou que acho que só foi feito bem mais tarde ficou lá na plataforma e saiu ontem mas já era tarde né mas tá lá quem quiser conferir é eu já vou falar que sobre os papéis e já adianta aqui né com possíveis entradas de colta possíveis entradas de col é de opções que eu é a que tô olhando para entrar tá bom não necessariamente vai entrar em todas mas eu vejo aqui algumas possibilidades de treinos em col tá vamos começar aqui a falar das bolsas internacionais mas antes eu gostaria de pedir a vocês humildemente que me seguissem neste canal não esqueçam de me seguir nesse canal porque é muito importante para a continuidade do trabalho aqui que eu faço para vocês tá bom é hoje a gente não tem muita novidade né assim as bolsas assim como aqui no brasil andam muito voláteis e qual é o motivo disso né o motivo é simples é são os indicadores de inflação e atividade econômica que por sua hora né ele eles estão com papel invertido agora quando a gente tem um indicador de atividade econômica que tá caindo é os investidores estão comemorando e quando a gente tem é indicadores de inflação é que caem um décimo os investidores também estão comemorando porque porque é eles eles veem aí uma possibilidade do não aumento ou do arrefecimento do aumento de taxa de juros né então assim é se aumenta a taxa de juros o cara tira o dinheiro dele da renda variável né como o nome diz é é variável e vai para renda fixa é e aí faz as bolsas cair então isso que tá acontecendo né é o investidor ele sempre quer se antecipar então ele fica se antecipando é compra juros aí depois quando ele vê que a ação tá muito barata aí ele olha para frente não acho que aqui eu tenho possibilidade de ganhar dinheiro no curto prazo mais do que os juros aí ele vende juros e vai para as ações então é desse quadrinho aqui que eu fiz no investi.com e até fazer um vídeozinho é mostrando para você essa ferramenta aqui que eu uso todo dia e aí assim o que me chama atenção é aqui ó se é outro é de dez anos subindo 1,88 é muita coisa muita coisa porque os investidores já estão lá nos Estados Unidos já estão assim acreditando realmente que a taxa de juros vai ser aumentado até 5% e aí o que que acontece quando quando os Estados Unidos aumenta a taxa de juros a 5% faz com que o dólar suba também porque aí os investidores externos aos Estados Unidos começam a comprar dólar para ir lá comprar títulos né eles tem que adquirir dólar para comprar títulos essa é demanda por dólar faz com que o dólar suba e aí ele vai lá comprar títulos e aí ele vai lá comprar títulos é o que que acontece também aqui no Brasil dólar também acaba subindo em função disso então o dólar sobe hoje basicamente por questões externas ao Brasil tá questão de demanda pela moeda não por políticas nossas aqui tá é então é isso que tá acontecendo então por isso que tá tudo muito volátil né é ontem por exemplo eu entrei num num trade ontem aqui no índice tava polindo assim para entrar né abriu aqui com um gap de alta eu esperei romper a 144 rompeu a 144 eu comprei comprei até dois contratos né como eu disse é e aí ele veio bonito aqui tava com lucro e deixei né deixei rolar só que eu botei o stop aqui nesse fundo aqui nessa linha aqui ó 116 alguma coisa um pouquinho abaixo não aqui botei no fundo aqui ele veio pegou meu stop e comeu meu stop aqui e voltou a subir por que muito na bronca eu coloquei um stop muito maior do que eu já coloco só que é eu também dei mole porque é os grandes players né de índice ele sabe que as pessoas botam stop e até porque dá pra dá pra ver pelo pela análise de fluxo né que stop tava ali a grande quantidade dos top eles vão lá força essa queda né de combinam entre as mesas aí quando bate com os top todo mundo eles compram e foi embora foi embora e aí ficou assim você ver aí você tem magazine luísa petro ontem ficou vermelho verde vermelho ver vermelho verde é eu também como não tava com um gráfico na minha frente eu tinha até aqui ó eu tinha esse uns 15 minutos eu tava olhando eu tinha isso aqui como meu suporte e aí é nessa que ela começou a subir eu marquei lá três reais botei a venda e deixei deixei rolar até achei que nem fosse pegado caiu direto depois que eu botei os três reais caiu direto mas do nada pum acontece isso só mas não tem problema qualquer minha estratégia aqui eu sair do risco da jota né de por causa dessa volatilidade cair do nada sair do risco da jota se hoje abrir uma candle de alta eu entro na cá tranquilamente porque eu tenho um alvo aqui no diário é até 42 reais ó não tem mais bem o três linhas verde de novo perto agora tem essa resistência zinho aqui né de mais ou menos 34 reais 34 alguma coisa aqui não 34 e 50 por aí e aí eu entro novamente com a série cá e faço mais louco com esse dinheiro que eu ganhei ontem deu 68 por cento de louco se eu não me engano então para vocês verem assim a volatilidade está muito alta então tá difícil de operar tão difícil e aí ó a gente vai pode ficar de lado hoje também no imbob olhando por aqui né obviamente a gente tem que dar uma olhada no gráfico lá então vamos ver vamos ver como é que vai ficar aí é hoje aqui olhando pelo pelo pelos indicadores internacionais pode ser que isso pode ter possa trazer algum tipo de complicação para gente aqui ao longo do dia tá não tá fácil principalmente porque a gente tem período de eleição é minério de ferro leve alta aqui também minha cabeça para comodice ainda é é queda assim eu digo queda como um todo né em função é do que vem acontecendo com a china é enquanto esse minério de ferro tiver dessa forma enquanto a gente tiver ainda perspectivas de é recessão perspectiva não a gente já tá quase querendo ter recessão é quase certo né assim senão não não vai acontecer o a queda da inflação e como a gente vai sofrer né então mas esse a gente vai confirmando através do gráfico tá é então a gente teve o minério aí no zero a zero bitcoin caindo não sei ver como é que tá doido o negócio mulher aqui ó petro petro é o brent brent subindo e aí a gente pode aqui é ver ver essa possível se possível para o beck né depois cair e voltar a subir né ou daqui para cá fazer isso eu vim testar fundo de novo é isso aqui é esse pita e vim testar fundo de novo aqui aquela região de retração mega e hiper super importante se a gente perder aqui aí desaba até 3.200 por enquanto a gente está protegido aqui quando que a gente vai ter uma quebra quando a gente romper aqui esse fundo anterior eu esse topo anterior e aí a gente rompe aqui a 72 para reverter essa tendência de baixa no s&p tá vamos lá vamos dar uma olhada aqui no brent o brent mesma coisa o opa é só que a gente até um aqui ele já tá num outro estágio né ele tá tendência de baixa rompeu fez pivô agora ele reverte né quando ele começar a eu posso vir aqui ele vai reverter para a tendência de alta porque eu já vou ter dois topos ascendentes e um fundo então não fiz o fundo ainda é eu marquei essa retração aqui ó tá vendo e ele respeitou direitinho e agora ele vai fazer o seguinte ou ele faz a onda 3 ou ele fura esse suporte e vem buscar 78 de novo tá por enquanto olhando aqui pelos rocks a gente é tá ainda na 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 subida de curto prazo a gente pode subir ainda no curto prazo tá é brigar um pouco aqui com 92 dólares mais ou menos tá e aí depois sim a gente decide se vai agredir aqui a 95 ou se a gente pega esse suporte vem por 78 tá bom é dá uma olhadinha aqui no bitcoin é que também não tá andando de lado e tá lá naqueles 19 né tá vendo como é que é fácil quando você começa a monitorar e fazer análise é muito mais fácil você entender é que por exemplo aqui esses 19 até 119 que é o fundo aqui ó que a mínima que mais ou menos é é o suporte ó preço ver aqui bateu tá andando de lado tá andando de lado né ele pode fazer andar 1 2 e 3 que é que é esse algo aqui embaixo 9 mil tá vendo ou romper que é 72 e aí sim dá início a um novo ciclo de alta no bitcoin beleza bom vamos olhar aqui é os gráficos do ibov é hoje aqui no o um infute a gente tem uma entrada aqui em 118 150 com alvo lá em 119 252 se já abri aqui acima se abrir com um gap de alta a gente talvez tenha que esperar um pouquinho pullback para depois entrar que pode abrir um gap de alta forte e aí voltar a entregar tudo até voltar a subir e aí você fica sofrendo aí então espera vamos olhar o ibov aqui o ibov tá próximo de um ponto aqui importante no gráfico de 60 minutos que é o 115 eu vou mudar esse 115 7 8 4 para 115 9 8 6 tá diferença a diferença é quase nem a visual aqui no quando tá rodando o pregão mas é aqui conforme o gráfico vai andando ele vai as mimas e as e as linhas verdes e vermelhas também se movimentam já se movimentou um pouquinho então a gente tem que romper aqui o ibov 115 9 8 6 para gente pular para 116 9 3 7 isso no gráfico de do diário do ibov e é aqui no já no diário né a gente vai ter uma resistência em 116 4 7 8 ali vai ser importante então vão ser dois pontos importantes é de rompimento acredito que não deva passar de uma vez é vamos ver se hoje aqui na abertura a gente na abertura já vejo bastante coisa né porque se a gente abrir acima aí tem uma perspectiva ótima que de alta para o dia se a gente abrir abaixo aí a gente pode ficar andando de lado o dia inteiro petro petro ontem aqui é apesar de ter me dado o ganho é deu trabalho tá aqui tentando fazer uma onda 3 com o alvo lá em 42 reais e depois rompendo esse topo anterior aqui para quem tá aplicado em petro e para quem quer entrar em petro né é acima dos 35 seria uma boa entrada com um stop loss aqui em 32 e 75 tá é o que eu faria se eu fosse entrar em petro eu vou entrar em qual se romper aqui se já nasceu hoje aqui uma tendo de alta né já dá para entrar o alvo lá em 42 e 52 então é eu coloquei aqui uma tabelinha né tem petro aqui ó já pode colocar aqui eu vou colocar aqui nascendo tendo verde entrar em qual tá é vamos ver o gráfico de 60 minutos ó fez uma bela aqui na última hora do pregão ontem fez uma tendo grande rompendo até esse topo aqui anterior dessa tendo e aí a gente precisa romper agora né a gente vai ter que como uma resistência 34 45 mais ou menos tá e aí a gente vem lá para os alvos de 34 92 35 49 tá então boas perspectivas aí de alta para perto hoje o prio tô posicionado em prio também acredito que o papel vá continuar subindo também da entrada aqui hoje quem não entrou a gente tem é aí o aval do gráfico diário para entrar então prio aqui ó também é dá para entrar hoje já nascendo aquele é o maquia do positivo né porque só o maquia do positivo e já dá para entrar também aqui em prio em prio a minha minha col tem alvo ali já tá próximo do alvo já acho que já tá no alvo já 32 e 20 então agora só espera ela subir veg veg também vai dar entrada hoje deixa eu ver aqui no gráfico diário se valida essa entrada a gente precisa que a quem não nasce aqui acima de 34 56 então aqui ó nascendo acima a gente já pode também fazer um trade com alvo lá em 36 45 tá então mesmo mesma coisa né nascendo que no positivo e vai em veg dá para entrar o bradesco nada feito ainda muita resistência para cima papel tá tentando se recuperar deu uma consolidada aqui no fundo é tem suporte forte é mais precisa que é para caminhar bem romper os 20 46 para início de conversa tá bom a boa entrada a entrada perfeita que será acima de 21 e 20 banco do brasil ontem e deu uma guinada que surpreendente com muita resistência para cima mesmo assim foi embora subiu até 41 e 52 praticamente mudando totalmente cenário que ela tinha né é rompeu esse triângulo aqui agora acima de 41 74 vai dar três acima de 41 41 74 tá vai dar copo então temos que esperar aqui pelos roques a gente é nota que uma continuação de alta e aí tube também é evoluiu muito bem ontem eu tô posicionado em tube acima de 29 81 vai dar outro três tá quem não entrou e tube acima de 29 81 também vai dar outro três vale 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 aqui é tá indo para buscar 72 96 rompendo pode ir 75 77 mas o o diário de vale é ainda não está tá muito bom precisa que primeiro é 76 50 e 79 é para entrada pelo diário só em 81 94 para vale tá por enquanto ainda não dá para entrar ggbr tá muito boa então também é a gente tem uma entrada aqui pelos 60 minutos pelo gráfico o diário do diário ainda não então aqui a gente tem que romper 26 73 para dar três ó e aqui está em 2621 então tem que romper aqui ó mais ou menos essa região para dar três aqui na na ggbr tá eu não sei se eu tinha visto não é não vi possibilidade de cor agora não os minas é tá com bastante suporte aqui mas ainda tem um viés é que tem uma tendência de queda com viés de alta no curto prazo e ela pode subir um pouquinho até 764 e voltar de novo testar a fundo tá então zinho é só ficar assistindo aqui não dá pra fazer put aqui o zinho porque ela não perdeu essa linha vermelha e também não dá pra fazer cortam não não tem que fazer nada em 11 minas csn está tentando reverter aqui com pelo topo anterior mas precisa romper 13 28 também não dá pra fazer nada agora jbs soltou uma onda 1 fez o pullback agora solta é inicia uma onda 3 com alvo 25 93 tá mas eu não entraria agora não esperaria romper esse 25 93 quem quiser pensar entrar em jbs não gosto muito do papel pra opções não é uma friga tá muito bem agora ela começou a subir e ela ganhou aqui resistências importantes tá lá em 11 15 tem alvo 12 32 mas vamos ver que no nosso diário até 12 71 ela tá livre para subir tá ela tá 11 15 dá para fazer um trade dá para fazer um 3 é mais arriscado é um papel volátil é um papel que fica muito atrelado a dólar o dólar tá muito tá muito volátil é então ele a volatilidade ela acaba com a nossa probabilidade estatística né quando a gente vê uma uma possibilidade de 3 né baseada nos setup de análise técnica você é tem ali uma normalidade vamos dizer assim é onde você busca na estatística as melhores entradas é onde você tem a maior chance de ganho com a volatilidade ela atrapalha tudo é aquelas premissas que a gente tem para entrar acaba se você tem chance de ganhar 75 por cento acaba reduzindo para 50 para 40 por cento por causa da volatilidade tá então ficar ligado eu não gosto de entrar tem papéis mais fácil para entrar mas dá para entrar aqui bicho também segue subindo com algo em 14 22 o magazine luiza infelizmente continua caindo até 401 e aí aqui vai testar suporte e depois voltar a subir é é eu tô na série jota com algo em 6 reais acho praticamente impossível reverter mas comprei a série cá obviamente o no gerenciamento de risco o valor empregado menor na jota e maior na cá e batendo aqui em quatro reais fazendo a primeira que ano de alta é talvez eu faça um preço médio aqui tá porque esse é o tipo de papel que por causa dessa volatilidade pode ser um dia sete nove sete oito nove por cento então é eu estou aguardando aí essa pancada para cima agora vamos ver essa pancada para cima pode acontecer após as eleições eleições e aí a gente tira essa volatilidade das eleições é via varejo também deve continuar caindo a gente tem que suporte na retração de 61.8 Fibonacci em 13 e 32 se segurar aqui ok se não vem para 309 lá as americanas tá tentando voltar a subir aqui mas também manter meu ver de baixo qualquer subidinha aqui é só é só é só por beck né só uma uma subida de curto prazo sem força se ela tá com boa perspectiva de romper 624 rompendo 624 vai dar uma entrada tá eu não coloquei ontem aqui ó se é o 3 acima de 624 a entrada em colo boa 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 também precisa romper 111 94 aí vai buscar 113 vai dar entrada aqui acima de 111 eu não gosto do papel do papel é pelo preço das opções o prêmio é muito alto e foge do meu da minha forma de operar tá mas quem gosta de operar boba aí quem quiser entrar no papel dá para entrar acima dessa resistência e botar um stop loss abaixo da linha verde aqui da linha verde aqui mais ou menos em bota você tem 11 reais o b3 tá 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 no momento difícil aqui né é pode vir até que 13 e 69 para depois voltar a subir aqui e fechar esse praticamente fundo dupla tentar fazer um fundo duplo aqui né quando duplo meio torto aqui mas pode tentar subir mais por enquanto ainda tem perspectiva aqui de queda o cash na pode vir aqui até 91 é papel não resistiu mas eu tenho boas perspectivas esse papel no longo prazo tá o longo prazo a gente pode ganhar mais de 100% nesse papel é pomo tá indo muito bem obrigado comprei eu postei esse papel aqui aquele papel que tinha que ter possibilidade de chegar até 80% de lucro vou segurar ele até lá o papel tá fazendo topos e fundos ascendentes é no diário também tá bonitinho lindo papel ó 307 o alvo agora então vamos esperar né já fiz o que tinha que fazer ele é um ponto importantíssimo se nascer aqui é um maquiando de alta acima de 47 vai dar bom vai para o 48 e 60 mais ou menos tá e aí quem quiser entrar no papel bota um stop aqui em 45 e 70 mais ou menos eu faria isso é e aqui no gráfico 60 minutos continua validando aqui a minha subida até 48 e 60 mais ou menos tá bom é isso pessoal muito obrigado aí é 26 minutos né uma análise detalhada aí com várias oportunidades de qual isso você só vê aqui neste canal é e gostaria que vocês dessem suas opiniões em relação às análises tá não esquecendo novamente de seguir aqui quem vos fala muito obrigado bons trades cuidado com a volatilidade e até a noite um abraço